Olá pessoal, aqui é a Patrícia Ferreira de Lápis & Writing, bem-vindos a mais um vídeo. Mais uma vez, perdoem-me o barulho aqui. Eu vou falar da minha wrap-up de março, como está no título. Eu li bastantes livros este mês. Eu não estava a contar em ler assim tantos e eu podia ter lido mais, mas acontece que eu meio que tive uma espécie de reading flambo. But kinda not. Eu não sei se vou gravar este vídeo em duas partes, dependendo de como estiver a ser feito o tempo aqui. Eu vou tentar ao máximo que não ultrapasse os 15 minutos, porque senão é muito tempo a ver-me e a falar comigo. E eu sou uma pessoa que sou muito chata, por isso eu vou tentar ao máximo, ser sucinta ao máximo. Se conseguir é que eu não tenha certeza e não sei dizer palavras. Por isso não se perturbem comigo, mas vocês vão suportar bastante comigo. Ora bem, o primeiro livro que eu terminei foi More Happy Than Not, de Adam Silvera. Este livro foi começado em fevereiro, só consegui terminar no início de março. Este livro, eu vou dizer com muita, muita certeza, não leiam. Adorei este livro, dei cerca de 3 estrelas ou 4 estrelas, já não me sei muito bem, vou aqui verificar. Ao meu Goodreads, eu por acaso dei 4 estrelas. Mas não leiam! Não leiam! Eu senti-me pessoalmente atacada com este livro, no sentido que este livro é bastante cru. Este é o primeiro livro de Adam Silvera. E fala sobre um rapaz que se chama Aaron. E o que acontece é que ele teve uma infância perturbadora. O pai dele morreu, o suicidou-se ainda por cima. E acontecer coisas, eu não quero dizer muita coisa acerca disto, mas existe uma espécie de projeto a acontecer que faz com que as memórias possam ser alteradas para esquecerem de um episódio traumatizante ou não. E o que acontece é que ele tem sempre a necessidade de pensar se valeria a pena ou não mudar as suas memórias. Não vou estar a dizer muita coisa acerca disto, mas só que este livro, eu não... eu senti-me... eu não tenho palavras para descrever da maneira como é que eu me sentia acerca deste livro. Eu acho que está bem escrito para a altura em que ele escreveu este livro. Para agora, não está. Eu não concordo assim tanto agora com esta dicotomia e se ainda existe este tipo de pensamentos. Eu penso... Peço desculpa se estou errada, mas eu penso que já não existe este tipo de sentimentos. E eu acredito que o nosso mundo mudou de uma forma tão positiva e tão incrível que eu não acredito neste livro. e sinceramente eu sinto-me atacada por este livro. É perturbante, é perturbante. A minha opinião, este livro é perturbante. Eu li e gostei imenso da mensagem que transmite, mas ao mesmo tempo eu também não gostei. Porque eu senti uma raiva, uma raiva inexplicável ao ler este livro. E não gostei. Só que ao mesmo tempo eu gostei. É confuso, mas eu não concordo. E concordo com este livro. É tão confuso. A sério, eu sinto-me... Eu sinto que está aqui tudo muito bem escrito e sim, ainda existe este tipo de pensamento, ainda existe esta situação, mas eu não... E eu concordo em ler este livro, mas eu não concordo se vocês forem pessoas que facilmente são perturbadas por este tipo de livros. Por isso, este é o meu conselho. É, leiam este livro, se sentem preparados para verdades no eixo e cruas e para uma mentalidade bastante controversa em relação à comunidade LGBTQ. Leiam, sim. Mas, se sentem que não conseguem ler um livro tão impactuoso como este, não leiam. porque isto vai vos deixar, ué, question. Ah, não. Eu sei que sou confusa. Por favor, mandem-me mensagens diretas se vocês não concordam comigo. Ou seja, mandam mensagens pelo Instagram. Se quiserem falar comigo sobre este livro, estejam à vontade. So, yeah. A seguir, eu terminei dois livros e eu vou falar deles os dois, que é Fifty Shades of Grey e Fifty Shades of Darker. É o primeiro e o segundo livro desta trilogia. Eu gostei bastante de ler este livro no sentido que eu tenho 26 anos e sei o que é que é uma relação saudável. Eu posso dizer com muita certeza que este livro não é de uma relação saudável. Posso dizer também que a maneira como é que é escrito é horrível. Mas é entretenimento ao mesmo tempo porque a maneira como é que ela diz oh my tantas vezes oh my, oh my, oh my. é engraçado. Se eu acho que isto num século 21 com a mentalidade que eu tenho de 26 anos é correto, não. Não acho que é correto. mas eu gostei da maneira como é que está escrito este livro mesmo assim. Eu ainda consigo entrar na cabeça de Kristen Gray e de Anastasia Gray Anastasia Steele e ver o que é que eles pensaram e ver o que é que eles sentiram e ver o que é que esta relação começou e foi para. O problema aqui é que eu lembrei-me de uma relação que eu tive por isso. Isso é que foi o problema. não no sentido de BDSM mas no sentido de que ele era uma pessoa fechada não dizia as coisas e não falava dos sentimentos e essas coisas todas e ao mesmo tempo falava e é sério foi tipo um burburinho de sentimentos aqui que eu achei tipo oh shit this is not great eu gostei e não gostei gosto da psicologia que existe neste livro se é correto ou não há aqui tipo eu gosto da maneira como é que está escrito eu gosto da maneira como é que foi caracterizada a Anastasia Steele e como é que ela evoluiu assim como Kristen Gray eu acho que a evolução das personagens entre estes dois livros é fantástica gosto da maneira como é que ele pensa no entanto no primeiro livro eu estava ok com tudo o que ele dizia tipo não concordava mas eu estava ok no segundo livro eu comecei a pensar oh meu Deus nenhum homem fala assim nenhum homem fala assim nenhum homem fala de uma forma tão floreada como este gajo fala por isso foi engraçado mas já concordo e não concordo e não mudei as minhas as minhas pontuações que eu dei na altura por isso deixei como estavam porque foi isto 5 estrelas no primeiro e 5 estrelas no segundo tipo se fosse como The Fault in North South com o pé das estrelas em que eu tipo detestei o livro eu mudava as estrelas mas como foi tipo engraçado ver a minha perspectiva dos 26 anos não vi isto de diferença nenhuma tipo dos livros porque é confuso é o meu guilty pleasure tipo 50 sombras doé eu ainda vou ler ainda vou continuar a ler e se calhar daqui uns anos ainda vou ler na mesma porque é o meu guilty pleasure you kinda like it I kinda like it I don't know a seguir eu li Skyward de Brandon Sanderson eu adoro este livro eu achei fantástico que é a segunda vez que eu estou a ler este livro ainda continuo a achar que é surpreendente da maneira como é que eu li este livro e estava tipo oh meu Deus acabou de acontecer isto what the fuck what the hell oh my god então este livro fala sobre uma rapariga que se chama Skye é a vida dela a infância dela foi perturbada da maneira como é que o seu pai morreu numa batalha contra o Skrull só que ela tem fé de que toda a gente está errada sobre ele ser um cobarde e quer provar a toda a gente que eles não são cobardes e que o seu pai estava correto na maneira como é que agiu por isso ela tenta ao máximo entrar na escola da cadeia de testes para voar e lutar contra os Krells esta história é incrível temos uma personagem feminina que é engraçada super exagerada super fantasiosa super e sassy e quirky e é incrível a sério eu ri-me tanto com ela ainda continuo a rir acho que é das melhores personagens que eu li até hoje e identifiquei-me com ela ela é tipo irritante mas a certo ponto vocês começam a adorá-la então muito fixe adorei 5 estrelas then again a seguir eu li Muse of Nightmares eu não vou tirar o livro porque tenho medo de ficar sem mais tinta naquele livro Muse of Nightmares é o segundo livro da Strange Dreamer eu adoro Muse of Nightmares não tenho nada a comentar em relação a este livro que eu já não tenha comentado antes adoro esta história adoro a maneira como é que idolou as personagens como é que houve diferenças de personagens e houve caracterizações character development ou seja personagem de desenvolvimento e essas coisas todas um ambiente diferente sim adorei fantástico não tenho mais nada a acrescentar que eu não tenho acrescentado antes isto foi só para recordar porque eu quero ler Daughter Smoking Daughter Smoking Bone again e queria-me recordar dessa história antes de ir para Daughter Smoking Bone so yeah a seguir eu li da Starpless Sea este livro demorou-me mais de que um mês a ler foi-me dado pela Marisa Marisa peço imenso desculpa eu não faço ideia do que é que se trata deste livro no sentido do que eu não sei o que é que é o que é que se passa o que é que se passou neste livro eu adorei este livro mas eu não gostei deste livro eu tenho mixed feelings acerca deste livro temos uma personagem principal que supostamente eu não sei entra neste mundo e eu não sei temos um romance que poderia estar melhor tratado melhor figurado mas não está é muito confusa esta história é tão confusa eu não eu tipo eu li porque apreciei a leitura apreciei a maneira como é que está escrito as histórias que existiam no meio tudo isto e tudo mais se eu achei que fosse bem feito não se eu achei que foi incrível não se eu achei que ia dar mais que 5 estrelas não ainda continuo a achar assim infelizmente foi um flop foi um flop gostei-me na mesma gostei da história se eu gostava que tivesse mais bem desenvolvida sim se eu gostava que fosse mais bem compreendida sim eu não faço ideia do que é que se trata esta história o mais incrível é que o plot está all over the place as histórias estão all over the place sim é uma espécie de puzzle a história toda e sim compreendo a linha de pensamento que a autora utilizou mas eu não consegui gostar e peço-me essa desculpa só que não é o meu cup of tea o meu livro tipo favorito não pode ser assim escrito eu gosto de ter este tipo de histórias mas isso foi exageradamente feito desta forma que eu não consegui gostar gostei só não gostei e tipo oh my god eu estou tão confusa em relação a este livro juro-vos eu não consigo dar apontação eu não vou dar apontação nenhuma a este livro este livro é aquele tipo de livros que vocês têm que apreciar este livro só que eu apreciei e consegui apreciar este livro e a maneira como é que está escrito é muito bonito se eu adorei não não adorei foi uma dor de cabeça e se eu pensar nele eu ainda tenho uma dor de cabeça ainda assim so I'm so sorry a seguir e por último o último livro que eu vou falar aqui é The Fifty Shits Free se eu gostei se eu gostei dos dois livros dos últimos dois livros primeiro e o segundo gostei o terceiro livro eu achei que fosse muito sexo em todo lado em todo lado nesse tipo em todo lado se eu achei que era necessário ver um terceiro livro não não achei que fosse necessário o terceiro livro no entanto eu até gostei deste terceiro livro se eu achei que foi exagerado puta que pariu foi e com isto eu vou dizer que dei três estrelas a este livro porque este não tinha pontuação anterior então dei três estrelas porque eu até gostei mas só que tipo exagerado para o caraças por isso já esta é a primeira parte deste vídeo espero que tenham gostado a próxima vai ser mais engraçada porque vai falar de Christian City estejam atentos bye